Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini 100% focado no YouTube No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma inteligência artificial que faz vídeo Mas com uma diferença, né? Essa inteligência artificial você pode fazer vídeos e comercializar gratuitamente Você não precisa pagar nenhum plano para você poder utilizar esse vídeo como comercial Não significa que os outros que nós temos a gente não possa usar no nosso canal no YouTube Sim, pode, tanto é que a gente faz tutorial sobre eles Mas a gente não pode fazer um vídeo específico lá e vender aquele vídeo Como se fosse uma obra criada unisclusivamente pela gente Sem auxílio de nada ou com auxílio de alguma plataforma que nós pagamos Então essa inteligência artificial que é a caixote que nós vamos ver agora Ela dá direito a isso Já tem vários vídeos sobre isso na plataforma, né? John, Isaac, Talbite, todos eles já estão fazendo vídeo porque é realmente uma sensação Ela permite três vídeos diários por e-mail Não precisamos falar que todos nós hoje trabalhamos com a inteligência artificial Com essas plataformas todas Com esses programas todos que a gratuidade nos permite Três, quatro, cinco vídeos por segundo Nós temos vários e-mails Mas de qualquer jeito ele permite três por dia Renovável tranquilamente, numa qualidade muito boa E permite também que nós já usamos vídeos prontos na plataforma Então vamos passar lá pro nosso computador Como sempre Você que não sabe que eu passo sempre no computador É porque não é meu inscrito Se inscreve e ative o sininho Pra estar sempre bem informado e pra estar sempre sabendo Que eu faça essa chamada pra ação logo no início Antes dos primeiros dois minutos Então vamos lá É essa aqui Hotshot 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 Vamos clicar Já cliquei Ela tá aqui do lado Fechar essa aba aqui pra não ficar muita coisa E aqui nós já temos Uma apresentação dela O nível de apresentação dela Faça o seu próprio Uma mulher com trânsito desaparecendo acima da marca d'água Acima da água, desculpa, marca d'água Aqui tem os exemplos Comida Olha só Poxa Que bifão Que perfeição, né? Aqui temos mais Animais Olha só A qualidade Nós não escrevemos ainda não Só estamos vendo a apresentação dele Olha a qualidade dos detalhes Um bolinho Aqui do lado temos também Trocais de trabalho É como se fosse um repórter, né? Interessante Até aqui Tá aqui do lado Ô Mário Uma âncora de notícias Uma âncora de notícias Falando diretamente pra câmera Aqui são os promptes Eventos visuais Fios de fumaça Legal isso aqui Pessoas Eu acho que deve ser a mulher na água Isso aí Uma mulher com trânsito aparecendo acima d'água Viagem Ela aqui no celular No aeroporto Atrás da galera toda Com a cara tampada Para onde eles ficaram Dar direitos autorais pra ela Estou brincando em ser processada Por direitos de imagem Uma mulher ouro É o telefone no metrô Puts Falei Aeroporto Mas é metrô Essas coisas vão acontecendo Durante o vídeo Que a gente faz Sem cortar Natureza Picos de montanha Cobertas De neves E um lago Olha só gente Olha que perfeição Aqui tá Artes Olha o detalhe Da câmera Tá É chinês isso aqui Ou japonês Mas o detalhe Que vem aqui Em volta da lente Uma câmera vintage Expressões Olha que bonito Uma criança Com a expressão Não terminada Então vamos lá Vamos escrever Cada um vai utilizar O seu gmail Lembrando que Pra cada gmail Você tem 3 vídeos diários Conectado E já vem um aviso aqui Devido a alta demanda O tempo de espera São maiores que o normal Os livros pavos Não tem preço Espera Atualizar E já vai ver logo O preço aqui Eu continuo na gratuidade Mas só pra gente ver Você tem plano atual Que é 3 gerações por dia E uso comercial permitido Como eu falei Você tem plano mensal 29 dólares por mês Com 6 gerações por mês 100 por mês 3 vezes 31,93 3 gerações de áreas limitadas Aqui a gente só pode Dar 3 por dia Que libera mais Gerações rápidas Sem fila Todas as proporções Aspectos Paisais Retratos Comercial permitido Também Antecipado Novos recursos Aqui a diferença É que é 300 gerações Por mês De áreas limitadas Então vimos o preço Mas no meu caso Vou ficar na gratuidade É que tudo que a gente viu lá Olha o urso Urso tocando a guitarra Cine pelúcia De óculos escuro Tocando guitarra elétrica Dançando e balançando A cabeça Na selma Tante a grade Uma mulher Parece preocupada Porque está em frente A uma geladeira aberta Sim, aí são os próprios Que vão fazer Eu me amarro nesse gato Quando eu falo assim Mas a gente só gosta Da Torre Eiffel Esse gato Sabia? Mas a gente só gosta Várias Várias plataformas Faz o gato Só vai trocando Bonezinho Cachecol Mas sempre na frente Da Torre Eiffel E uma girafa Antropomórfica Vestindo um moletom roxo E andando por um choque Fazendo vlog E assim são vários Um gato malhado Gordinho Antropomórfico Vejo gostado desse nome É um açougueiro Cortando salmão E um açougue Vestindo um avental E na minha cidade O salmão Não vejo no açougue não Mas tudo bem E assim você vai fazendo São vários aqui Tem vários E vários Exemplos Lembrando que Se você quiser utilizar Um desses exemplos Você pode Como curso comercial Elegante Por exemplo O gatinho aqui Eu gostei desse Eu posso copiar link Ou simplesmente Eu fazer o download O meu computador Acabou de subir Eu já tenho O gato Antropomórfico Na parada Mas o que Que eu estou imaginando Três à esquerda Ou seja Três opções Então vamos fazer O nosso E qual é o exemplo Que eu vou usar Gosto daquilo e grato Eu vou manter Essa palavra Antropomórfico Aqui Eu vou botar aqui Um cachorro Aí eu troquei Algumas Deixei em maiúsculo Só para a gente Poder ver a diferença Só troquei o próprio Botei o cachorro Preto e branco Mantive o antropomórfico Gordinho Açougueiro Cortando carne Em vez de peixe É um açougue Estilo avental Traduzi para o inglês E lá eu vou ter que levar Novamente para o inglês Que fica sempre melhor Então copiei Aqui eu vou fechar o gatinho Que eu copiei o prompt Vou atualizar para ele virar em inglês Já virou em inglês Aqui em cima vocês estão vendo Vou dar um CTRL V Vou pedir para fazer A minha primeira É a imagem Vai depender alguns minutos Continuo Não quero fazer o upgrade Ele sempre vai perguntar isso Quando você mandar fazer qualquer vídeo Você vai pensar Quer mais rápido Faça o upgrade Agora vamos aguardar E eu vou marcar aqui no tempo Embaixo são 9h23 Vamos ver quando vai ficar pronto Vai estar ficando pronto Então um minuto Basicamente vai ser dois minutos Para fazer Ele já deve estar terminando Deve fechar com 9h25 Na verdade dois minutos São 9h25 Dois minutos para fazer a imagem Olha só Olha lá Cachorro Preto e branco Javental Cortando Carne Simplesmente Um prompt muito simples Para a gente fazer Opa Já vou fazer o download Você pode mandar refazer Se não gostar Tá Copiar link Ou download Eu vou mandar o download Já sumiu lá para o meu Eu vou fazer mais aqui Vamos fazer Pegar esse mesmo prompt Vamos botar em vez de um cachorro Preto e branco Vamos botar Uma girafa A gente viu girafa lá Bota aqui Uma girafa Vou tirar o gordinho Vou deixar esse nome aí Vou até ver o que é isso Antropomórfico A gente fica falando as coisas Não sabe nem o que está falando Descrito ou concebido Sob uma forma humana Com atributos humanos Cuja forma aparente Evoca o ser humano Ah tá Porque eles ficam em pé Ficou a postura de humano Tá vendo? O Google salva tudo mesmo Mas vamos continuar aqui Uma girafa Aí ele tem que ser feminino Aí eu mudei Botei uma girafa Antropomórfica Uma verdureira Cortando cebola Em uma cozinha Vamos ver se ele vai entender Copiar Vou botar aqui Ctrl V Vai Adorei Adorei Acabando ainda Mas já dá Olha lá Cebola Fuzinha Girafa Gente Assim A facilidade dos próprios Só botando em inglês Vou até testar agora Em português Tá? Porque na verdade Eu nem testei em português Acabei esquecendo Fui fazendo em inglês Em inglês Em inglês Porque eu sei que fica perfeito Vamos testar o nosso terceiro Agora em português É assim A gente tem que fazer tudo junto Então agora vamos ver Já fizemos a girafa Já fizemos o gato Temos o cachorro O que nós podemos ter? Um urso Né? Posso até fazer um vídeo Depois de quiz Qual a profissão dos animais? Um urso panda Tem sempre que ser panda, né? Porque se não tem graça Na parada aí do humano Eu coloquei Eu coloquei O supano antropomórfico É um sapateiro Colando a sola De um sapato E uma sapataria Vestindo ambiental Só que eu não vou Traduzir Eu vou pegar Em português Pra gente poder testar E depois Eu vou abrir um outro e-mail Que eu vou estourar os três E vou fazer o inglês Pra gente poder comparar Essa parte Vocês não vão ver Que eu já vou emendar Um no outro Pra facilitar a nossa vida Então Ctrl V Enter Continue E vamos aguardar Mais um pouquinho Já estou vendo Ali por trás Um panda Mesmo em português Parece que foi, tá? Vamos aguardar Ele fez aqui Até que isso aqui É de uma sapataria Que é onde bota o sapato Pra realmente colocar a sola Aqui pode ser Alguma maquinária de corte Mas ele não está colocando A sola no sapato Ele está me vindo aqui Como os ferros Quase com uma academia Eu estou mandando fazer em inglês Já deve estar pronto lá Mas antes Enquanto isso Aqui, ó Aqui ficou registrada Nossas Nossas artes Também fica liberado Pra todo mundo E aqui nós temos acesso A todas as artes prontas E liberadas também Aonde a gente pode Mostrar no property Olha isso aqui, gente Eu que moro perto da praia Mas eu que susto Será que o mar vai invadir assim? É um vilarejo, né? É interessante isso daqui Vamos colocar um surfista Vindo junto Olha o É um guru Diócuo do cinema Vamos ver Estou esperando que meu outro e-mail Está quase pronto O inglês Aquele que nós vimos Olha a diferença Do português para o inglês Já dá pra ver Está vendo? Aqui Em inglês Ele entende perfeitamente É o mesmo prompt Que eu usei Esse mesmo prompt Que eu usei O urso panda Sapateiro colando Sapato com mistura vital Que deu Esse Deu esse aqui, né? Cadê os meus? Mine Que deu esse aqui Ficou meio confuso E o inglês Que eu acabei de fazer Com o outro e-mail Olha A perfeição Olha a diferença Aqui está em inglês Sapato Aqui sim Sapataria Colando Ficou bem melhor O inglês Essas coisas Nós temos que observar E desde já Eu também Observar Que você ainda não deu like Então Mente o dedão aí No like Que isso compensa muito Para a gente É Tem mais uma opção Que a gente tem No hotshot Uma boa opção Os vídeos estão em média De 5 segundos Como a gente viu Mas são uma boa opção Mas só pode fazer 15 segundos por e-mail Pô Mas eu volto a falar Aqui dá para eu brincar Eu posso criar agora Lá no meu canal De curiosidade de quiz De quiz Qual a profissão Dos animais E aproveitando também Vou deixar na descrição O template grátis Do método da Arkeamp Que é onde eu uso A minha parte de quiz Onde eu posso jogar Essa imagem lá E criar um quiz Através do método da Arkeamp Vou deixar para vocês O template grátis Na descrição E também na descrição Vocês tem várias playlists Sobre inteligência artificial Que eu estou deixando Porque não dá para ficar Falando de todas Todo dia Porque são muitas E muitas E muitas Mas esse hotshot Eu acredito Que dá para a gente Fazer bastante coisa Com a qualidade Que a gente viu Óbvio Vamos procurar realmente Fazer a tradução Para o inglês Porque os prompts Mais simples E possível Eu peguei lá O exemplo do gato E fui embora Com ele Já fiz Um panda Girafa Foi cachorro Deu tudo certo Na parte do inglês Do português Deu meia boca Então está tranquilo Vou deixar na tela final Para vocês Dois vídeos Sobre Outras plataformas Que fazem vídeos Gratuitamente Para a gente poder Sempre compor A nossa base E o John Ennis Dá sempre uma dica Muito interessante A gente guardar Nesses vídeos Em pastinhas Posso guardar agora Animais E vou guardando Minha própria criação Inteligência artificial Para quando eu precisar Eu já tenho várias opções Aí é só intercalar E se você ficou comigo Até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Transcrição e Legendas